E aqui ao nosso lado, Viviane Borges, psicóloga do Hospital Samaritano. Ela vem mais uma vez e é sempre uma alegria recebê-la para falar... Boa tarde, né, Viviane? Boa tarde. Para falarmos sobre esses cursos tão importantes para a mamãe que tem o seu recém-nascido ou a futura mamãe. Isso. E o tema desse curso desse mês, que vai ser dia 9 de fevereiro, às 3 horas da tarde, então essa semana temos curso O Furou para Bebê. Curso que as mamães mais esperam no ano, né? É engraçado que outro dia eu vi uma jovem senhora falando do O Furou e falou... Eu só não comprei para o meu filho porque o O Furou custa muito caro. Eu falei... Ah, não. A doutora Viviane já falou que no supermercado você encontra um balde igualzinho por 18 reais, mais ou menos. Isso, isso. O balde, ele é um balde transparente, né? Tem até a marca Sanremo, que eu indico muito, porque ele é um balde bem parecido com o balde original. Ele é um balde 15 litros vendido em qualquer supermercado e é muito baratinho. É mais ou menos na faixa de 15 a 18 reais só. Então é acessível para todas as mamães. Mais barato do que a banheirinha que vai deixar o bebê solto e ele vai assustar porque ele pensa... Ai, saí da barriga da mamãe. Como é que é? Conta para nós. Isso, exatamente isso. Quantas mães já viram o bebezinho assustar, assim? Porque sair da barriga era um lugar, assim, bem protegido, né? É. Era um lugar onde o bebezinho, onde ele encostava, ele sentia o calor da mãe. Ele se sentia seguro. É. Então, quando ele nasce, o nascimento é um trauma para o bebê. Ele nasce, ele já chora. É. Então, ele tenta pegar esse mundo que não é apalpável para ele. Como na barriguinha da mamãe, que onde ele encostava, ele estava sendo protegido. Na banheira, é mais ou menos assim. Quando se coloca o bebê na banheira, tem a água parecida com a barriga da mãe. Mas a posição que ele fica, que é a posição deitadinho, de barriguinha para cima, é uma posição desconfortável. Ele não conhece essa posição. E o balde, ele recria totalmente o ambiente materno, totalmente o útero materno da mãe. Parece a barriguinha da mamãe. Ah. Porque ele fica protegido. Ele encosta e vê. Exatamente. Ai, meu Deus. E os recém-nascidos, eu uso uma toalhinha. Lá no Samaritano, vários bebês, especialmente bebês com dificuldade de amamentação, eu já uso a técnica. Ou bebê muito estressado, que tem bebê que chora muito, não sabe por que está chorando. Então, faça essa recriação do ambiente materno, o bebê fica calmo, ele fica tranquilo. E além disso, tem uma mãe que depois de um ano, ela foi no hospital me visitar, ela falou assim, olha, meu bebê não teve cólica. Foi a avó que ainda falou. Todos os dias, eu dei banho de balde nele. Que beleza. Banho de balde. Dá para você dar um banho legal e ele fica, chega a dormir. Dorme. A gente tem essas imagens, não trouxemos hoje. Mas, essas imagens lá no Hospital Samaritano, onde você fez a demonstração e a nossa equipe gravou, não é? Sim. Isso. Então, nós vamos ensinar esse curso para todas as mães. O curso é dividido em duas etapas. Teórica e prática também. A teórica é muito importante, que as mães vão aprender na teoria, como é que faz, para que serve, por quê, que hora é mais importante para dar o banho. E a prática é uma festa. É muito bacana, é uma festa. Elas vão treinar o banho de balde com seus bebês. Isso. Então, todas as mães... Pode. É muito importante que a gestante, ela tenha esse acompanhamento também com esses cursos. Além de interagir com as outras mães, troca de experiência, que é muito importante durante a gestação e também depois que tem um bebê. Além disso, vai sendo orientada de forma consciente para que, principalmente, como é que vai ser o parto, como é que vai ser a criação desse bebê. A mãe aprende a fazer as escolhas certas para o filho. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, quando tive meu primeiro filho, eu tinha um irmão mais velho. Não tive irmãos pequenos, sobrinhos muito menos. E quando meu filho nasceu, eu achava que eu não ia dar conta, eu chorei muito. Chora. Porque ele chorava de um lado e eu do outro. Quando a minha filha nasceu, já foi menos traumatizante. Mas o primeiro filho é terrível e a gente não sabe o que fazer porque não tem essa experiência. E é muito importante. Esses cursos dão o suporte exato e técnico e até emocional, o que é muito importante. É muito importante. E esses cursos são gratuitos, gente. É um presente no hospital, bom e samaritano para as mães. É de graça. A mãe não tem que pagar nada. Ela só tem que comparecer no dia do curso. E é muito importante falar isso no seu programa porque não só Valadares vai aos cursos, mas toda a região de Valadares, né? Que você consegue alcançar isso, Tessa. Pois é, essas cidades vizinhas. E às vezes pensa a mãe assim, ah, só vou se tiver tido meu bebê no samaritano ou se eu tiver que ter o meu bebê no samaritano. Não, é para todas as mães. Todas as mães que tiveram vão ter seu bebê em qualquer hospital. Em qualquer hospital. É um presente do hospital Bom Samaritano para todas as mamães e futuras mamães. Por isso que o hospital se chama Bom Samaritano. Isso. Por essas e tantas outras coisas, né? Então, vamos repetir só o dia certo e o horário. Sim. Vai ser dia 9 de fevereiro. Vai dar que dia da semana? Vai dar numa quinta-feira. Quinta-feira próxima. Isso. Às 3 horas da tarde. Às 15 horas. 3 horas da tarde. Então, todas as mamães levam seus bebês até que idade? Desde o nascimento. Bebezinhos tomam um banho de balde lá no Hospital Bom Samaritano no primeiro dia de vida. É. Já. E até quando o bebê caber no balde. O bebê de 11 meses cabe dentro do balde. Eu, isso não cabe não. Que não cabe. O meu menino tem 5 anos. Eu tive que comprar um balde para ele. É mesmo? Eu tive que comprar um balde, desses baldes assim, que você coloca roupa, né? Porque ele gosta. Eu tive que comprar. E ele adora, ele relaxa. E com certeza é um banho que tem que observar tanto o bebezinho quanto a criança maior. Observar o banho, a mãe tem que acompanhar. Não deixar o bebê ali, a criança ali. Porque pode afogar. Pode afogar. Então, olha bem. Incrível que relaxa tanto quanto o bebezinho. É mesmo? É muito bom. É um furor. É um furor. É ótimo. Beleza, querida. Então, sucesso que esse curso tenha tanto sucesso quanto os outros. Isso. Ou, se possível, mais. Ótimo. Então, mamães levam seus bebês e um balde de 15 litros. Eu indico a marca San Remo porque ele é bem parecido o balde original. Ele é transparente. Ele é transparente para você ver como o bebê está ali. E gestantes não precisam levar nada. Só comparecer. Vovó pode ir, papai pode ir, titia pode ir que vai ajudar. Ah, exato. Então, todos que vão apoiar aquela mãe, dar o sustento para aquela mãe ali na maternidade, podem comparecer ao hospital. Que beleza, então. Obrigada, viu, querida? Obrigada a você, Tessa. Isso. Sucesso mesmo. Agora, eu quero convidar você para conhecer Vargem Grande. Vargem Grande fica a 105 quilômetros, mais ou menos, de Valadares. Em direção à Mantena, pertence a São João do Mantelinha e tem o maior polo industrial de lingeries. Obrigada.